Olha o horário Meu Deus 11h55 O voo era para ter decolado 11h25 Chegar em Brasília é 1h05 Sendo que já fomos realocados para esse voo Sendo que o nosso voo era 9h45 E agora a gente provavelmente ainda vai perder o nosso voo para os Estados Unidos Por total responsabilidade da Latam Que bacana Fala galera, tudo bem com você? Eu sou o Gabriel E sejam bem vindos ao nosso canal Caio Encena, mais um vídeo, mais uma viagem para vocês né amor Hoje a gente começou gravando gente, é tudo em São Paulo já Foi uma correria marotona Foi muita correria lá em Londrina, a gente não conseguiu gravar nada E daí a gente começou o vídeo daqui já hoje E então acompanha o vídeo que vai ter travel para vocês internacional E vocês vão descobrir o destino hein O nosso voo é bem favorito Orlando, ai que delícia partiu gente E dessa vez nós temos visitantes E olha quem vai junto dessa vez Acompanha 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 o vídeo, se inscreve, dá um like para não perder nada Tchau 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 Se inscreva. 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 Sonho. Se inscreva. 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 Que no C yeah, lojas de Vip. O Lucas nunca veio a barba, mas o nome dele aqui, ó. É verdade, é a primeira vez do geral daqui no Banco Internacional. Eu acho que fica lá em cima, amor, ó. Ali eu tô vendo a sala do Banco Safra, eu acho que da América Express fica aqui em cima. Eu acho que é essa daqui, ó. Vamos lá ver. Vocês querem dar uma volta aqui pelas lojas ou querem já ir na sala VIP? Querem uma vitória secreta. Hã? Não é? Não, mas não vai comprar nada, vida. Não precisa ter que se comprar, gastar. Obrigada. Obrigada, tá lá nos States. Olha lá. Ah, aqui, ó. Essa daqui é da América Express. Posso sair? É, é essa dali. Eu sei. Eu acho que tem. Ó, as lojas. Ah, e aqui é a sala da Visa Infinity, gente, ó. O lounge da Visa Infinity. Hum, que legal. Tem várias coisas diferentes de quando a gente veio aqui. Ah, não. O da Visa Infinity é aqui, gente. Desculpa. Ali é só. Acho que é a continuação da sala. E aqui é a sala da Mastercard, onde a gente já mostrou. Mastercard Black. Então, vamos lá. Acho que essa mulher, ela quer ir na Vitória Secret. Dá uma olhadinha. A minha mala ali me aproxima, mas vai ser essa, amor. Quero uma mala dessa. Você quer uma malinha dessa? Essa é linda, né? Quanto? Eita, R$230,00, gente. Tem que comprar lá, lá deve ser mais barato. Lá deve ser mais barato, mas, ó. Lojinha. Calica, fica doidinha. Pira o cabeção aqui. Sem cheirinho. Ó, bastante coisas legais. Pra mulherada aí. Ó os perfumes, ó. Esse aqui, por exemplo, ó. 100ml. Cadê? Ó lá. R$76,00. O que a senhora já achou aí? Eu quero uma 10. Hã? Eu quero muito mais carterinho desse. R$21,00. Nos Estados Unidos deve ser uns 10, 12, no máximo. Não, acho que não, mano. É sim, amor. Aqui é mais caro. Vai sim. Ó as loções, ó. 3 por R$33,00. Tira uma foto desse aqui, porque eu vou comprar um mesmo pra mim. Qual que é esse? Meu Deus. Coconut Milk and Rose. Cheirou. Hum, que cheirosa, hein? Delícia. Nossa. Gostou? Já gostei. Já conheço o primeiro cor, eu vou comprar um desse. A da America Express fica bem ali, gente. Já tem que subir pelas escadas ali. A gente vai subir lá. Vamos lá, então, na sala VIP? Vamos. Gente, aqui é o novo lounge do Bradesco, ó. Fica bem aqui saindo já no portão 301, na plaquinha, ó. Novo lounge. Inaugurou agora, recente. É novíssimo. Nossa, tem tanto lounge pra gente ir que a gente fica até na dúvida, né, amor? E aqui já tem a sala VIP nova da Nômade também, ó. Aqui é o Leriot e o Paris 6 a gente está procurando. Vamos ver. Estamos aonde? Ai, bebê. Paris 6, criança, ó. Toma, receba, vamos. Ó, minha, até a mesa aqui é chique, gente, ó. A gente vai mostrar o cardápio pra vocês. Ó, o cardápio. Peraí, não carregou ainda. Peraí. Carregando. Gente, aqui é o cardápio do Paris 6, ó. Eles trazem no tablet, se você não conseguir acessar. Tem essa promoção, ó, que você pede uma entrada, mas prato principal por R$77,00. A gente adorou esse, né, amor? Tem essas opções, gente, acho que a gente ia pegar isso. Tem sobremesa com 30% off, das 11h às 17h, segunda à sexta. E, ó, vou passar meio rapidinho pra vocês verem, vocês pausam o vídeo, se vocês quiserem. Tem, mas tem de tudo quanto é preço. Ó, tudo que vocês imaginarem tem, ó. Nossa, que delícia. Que é sobremesa, né? Doces. Muito top. Olha que legal isso. A gente tá vendo o que a gente vai pedir e já a gente mostra pra vocês. É, a gente vai decidir. As bebidas. Bebidas. E acabou. É esse o cardápio. Gente, erramos aqui. Aquele... Gente, da promoção é o prato principal e a salada também é da promoção da R$17,00. Até a R$5,00. Espaguete, ela acaba lá do Simone Mendes, né, amor? Simone Mendes, né? 66. E uma moqueca. Aí vai ser... Vamos trocar na Vanessa Lopes, né, Geraldo? É. E uma moqueca. Cadê a moqueca? Aqui. A moqueca de peixe. Geraldo, né? Lucas. A gente vai pedir duas latas de refrigerante. Um desse grangatô. Da Isadora Pompeu. E um desse aqui, ó. Paloma Bernard. A gente vai mostrar pra vocês conforme eu tô ouvindo. Yes. Delícia. Chegou meu macarrão. O estrogonoff do Lucas. O seu escudo da Cali tem o Simone Mendes. E o do Lucas é o Vanessa Lopes. O Gabriel tá chupando o dedo. O meu é o moqueca dele. O meu veio só duas facas. Eu não sei como eu vou comer. Tem que esperar aqui. O do Gabriel Mundial do Palmeiras. Nada. Ao meu lado. Tá vindo. Eu acho que o vencedor aqui foi o Gabriel. O que que é isso, hein? Que delícia. Hum, tem uma farofim. Que delícia. Hum. O cheiro tá bom, hein? É, prima. Vamos provar, hein, gente. O moquequinha Luiz Miranda. Acho que é isso. Nem sei quem é ele, mas... A moqueca é muito boa. Escolheu bem. Só o cheiro, na verdade. Porque comer a gente não provou ainda. Vai, irmã. Uau. Nossa, que delícia. Lembrando a peixada. Nossa, bem que fala, moqueca. Muito bom na peca. Adorei. Bom? Amei, amei, amei. Vai fazer do meu nome. O Geraldo provou o dele ali, né? Antes de tudo. Vamos lá de novo, ó. É bom ou é ruim? Top? Muito bom o tempero, muito bom. E o seu amorzão? Eu só não como bacon. Muito bacon. É muito bacon. É grosso, né? Que delícia. Vou comer pra lá e o amorzão. Eu vou comer o meu tiro. E o meu não tem tira de alguma coisa. Bacon. Mas era de frango? Não. Eu pedi errado, irmão. Era do pato que eu ia pedir. Ah, é verdade. Que droga. Era do pato que você ia pedir. Não dá pra ler o da Alexandre? Mas é bom? É? Não. Quente? Chegou a sobremesa. Dora Pompeu e Paloma Bernard. Achei que era a maior. Não, não. É isso que tá bom. Ai, Deus. Vamos provar. A gente vai provar essas delícias, hein? Nem sei como comer. Como começar? Qualquer isso? Você é qual? Paloma Bernard. Paloma Bernard. Sim, eu comi o pelo. Não, só meu, gente. É, amor, não é? Ah, não sei pegar, não. Top. Muito bom. Nossa, que delícia. Parece que eu não ia gostar muito, porque é tipo fichu gato mesmo. Né? O nome é gato. Mas esse é gostoso. Hum. Meu Deus. Cara, que delícia. Vai provar isso aqui agora. Isso agora Pompeu. Será que é bom? Vamos ver. Deixa eu pegar, gente. Vamos lá. Hum. 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 Adorei, gente. Perfeito. Hum. Amei. Bom, porque isso aqui dá mais equilíbrio. Isso aqui é bem gosto. Isso aqui dá mais equilíbrio. 19,30. Olha a notinha, gente. Tudo isso aí ficou R$433,92. Todos esses itens com uns 10% de garçom. Já comeu tudo aqui, né, marzão? Só que nossas mães cozinham tão bem que a gente esperava mais, né, amor? Não vale tudo isso aí, não. Não, até o Applebee's lá nos Estados Unidos. É mais gostoso. Verdade. Tipo assim, é um preço meio salgado pra nada demais. Nosso bolinho aqui, ó, veio queimado. Já não gosto de pedir gratuinho. Olha isso, veio queimado. A gente tá o borda aqui assim, ó, veio bem esquisito. Nossa, é isso. Não rolou, não. Vamos sair aqui do Paris 6, ó. Todo mundo de bucho cheio. Comemos pra caramba. Vamos pra sala VIP agora da América Express. Guardar nosso voo. Estamos chegando na sala VIP, ó. Fica ali em cima. The Centurion da América Express. Onde vocês estão indo aí? Onde vocês estão indo? Pra cá. Fica ali, ó. Bem aqui, gente, ó. Na Dutch Free. Você sai da imigração ali, ó. Já fica bem aqui, tá vendo? Subindo aqui, ó. Essa, é, aqui, ó. Ó. Bem aqui. E vamos entrar na sala VIP da América. Ai, ai. Vamos lá. Salinha aqui, dizem que é muito top. Vou filmar pra vocês. Galera, ó essa sala aqui, top. Infelizmente, eu não consegui gravar. Porque foi muito rápida a passagem por aqui. A gente tá bem cansado, acabou tirando um cochilinho. Mas é uma sala muito top. Ó, pra vocês verem, ó. Ali tem uma parte, ali, ó. Onde que tem as espreguiçadeiras. Ali tem, aqui tem uma área pra você sentar, ó. Aqui tem vários tipos de comida. Sobremesas, ó. Olha só que show. Vou mostrando, ó. Top, 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 top. Vou passar meio rapidinho. Porque a gente já tá indo pro nosso portão de embarque. Ó, tem comidas quentes também, ó. Ó, que legal. Essa alcatra aqui tá com a cara bem bonita. Eu só não comi porque tô muito cheio. A gente comiu no Paris 6, né? E ali tem um bar, ó. Então, essa sala é muito top. Amei. Tem banheiro pra você tomar banho. Tem uma área kids aqui, ó. Olha lá. Aqui os banheiros, os chuveiros. E nós vamos lá agora pro nosso voo. Partiu. Agora vai, amorzão. Partiu o portão de embarque, hein. Vai, demorou. Mas vamos chegar em Orlando. Rapaz do céu. Oi? Nós, Panamá. É. Os carinha no Panamá de uma olhinha rapidinho. Partiu. Nosso portão é esse aqui, ó. 305. Acho que daqui a pouco já começa o embarque. Por isso que a gente não vai se apresentar aqui uma hora antes do voo. Vamos ver. Chegou a hora do embarque. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Os humilhados sendo exaltados. Ai, Deus. É verdade. Chegou. Vamos partir. Só um dia de atraso. É, tirando as 24 horas de atraso. A gente já tá em Orlando, gente. É, a gente já tá chegando agora em Orlando. Não, a gente já ia ter chego. A gente provavelmente já tá na fila da imigração. Mas tá bom. Vamos lá, né. Partiu. E aí, bebê. Daqui um pouquinho tem SeaWorld, hein. Rush Gardens. Depois partiu. A gente vai lá na última, né, por exemplo. Saindo de Guarulhos para o Panamá, amor. Te amo, viu? Tardinho. Bafudo. Nossa. Lembra, não tá focada. Tá programando demais. Partiu Panamá. Partiu Panamá. Daqui um pouco do lado. Vamos com Deus. Amém. Amém. Já, já a gente volta. Olha só o que chegou, gente. Tipo, café da manhã, ó. É o que esse aqui, mano? A gente pegou outra coisa aqui, gente. Que é uma top. Entende muito. É, esqueci a outra palavra que ela falou. Mas é de Assam. Foi um carro que eu moro aqui. Tá com a cara boa. Deve ver. A gente também, ó. A gente também pegou. E provaram esse é bom. Ai, gente. Primeira vez que a gente não conseguiu comer, não. A gente não gostou. É muito estranho. A textura não tá muito agradável. Tá muito azido. E o pão é puro. Muito louco. Não gostei, não. Ninguém aqui de nós gostou. É, nem. Nem, nem, nem lá. Também não gostou. A textura esquecida. A cara parece bonito, né, amor? Olhando é bem lento. Você pega o pão, deixa muito estranho. E olha que o pão de tudo é isso, né, amor? Não é, você nunca tem nada. Pra eu não comer, porque isso é muito exquisito. Mas é gosto, né, gente? Pode ser que outras pessoas adoram. Gostam, mas a gente não... Tão de ouro não. Tchau! O que é isso? Chegamos no Panamá, gente. Já vamos chegar, vamos, porque a gente não tem muito tempo, né, amor? Tentar dar um banheiro ali rapidinho. Mas antes do nosso voo, vamos sair da tempo. O aeroporto do Panamá é lindo. Já passamos pelo Raio-X aqui no Panamá, agora vamos embarcar para Orlando. Nós não estamos conseguindo filmar tanto. Nossa, volta. Falei tudo errado. Corta aí, amor. Nós não estamos conseguindo filmar tanto, porque é tudo muito corrido, tudo muito apertado, os horários. Tá bom? E aí, bebê, ansiosa? Vamos chegar em Orlando? Sim. Já vai ver as baleinhas do SeaWorld? As golfinhas? As golfinhas. Olha o Geraldão. Hã? Olha o brinquedo. Dá um pouquinho de data. Como o nosso voo teve um atraso, gente, como a gente perdeu aquele voo, né, a gente vai ter que ir dois dias no Busch Gardens e um dia no SeaWorld. A gente tinha planejado de fazer dois dias no SeaWorld e um de Busch. Mas tá bom. Vai ser legal, porque tem bastante montanha com o Sol. Sim, tá sim. Está muito carinho. E aí, gente? Estamos indo para Orlando, hein? Demorou, mas vamos. Os milhados sendo exaltados. Perdemos os outros voos, mas agora deu certo, gente. Vamos lá. Bora. Partiu. Partiu. Tô americano. Embarcamos. Daqui a pouco dá-me orando. Três horas e um voo. E na hora da Tavia dormindo. Daqui a pouco tamo lá. E aí E aí E aí Música Olha só gente, o churros, a gente vai precisar de ovo também, a gente pegou churros né bebê, gostou? Agora foi bem né, olha lá fora, a gente vai descear, peguei churros também, vamos provar, vamos lá para provar a saladinha Tá azedo ou doce? Azedo? É abacaxi? Deixa eu não posso comer então, dar afta Bom? Vou até provar os churros Vem com o churros? Vem com o churros, sei lá Bom? Ou é murcho? Tá murcho? Mas é saboroso? Meio deus deus tá murcho Tô agora mesmo, qual é o churros? Vem com o churros deuses Fico só me vendo Vem com o churros Não tem mais nada Vem com o churros Não tem mais nada Eu não tenho mais nada Está e está vendo vai aparecer vai aparecer vai aparecer vai aparecer vai aparecer vai aparecer ai ai sim falta uma horinha de voo não chegando tá não é não Tchau. 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 Life to five. Demorou, mas choiu. F recover a cidade. E aí, a gente vai fazer a misturação roda daqui a pouco, saindo de lá a gente já mostra pra vocês detalhes pra mostrar o que roda aí, é o que a gente já lembrou, com certeza, já tá esperando nós, já tá esperando nós, mas eu vou mostrar pra vocês o que vem. Vamos desembarcar. Hã? Desembarcar. Olha o sorrisão do rosa e quem chegou. Ê, Lucas, tem que ver, tá nem acreditando, olha que coisa linda, ai como a gente ama aqui, Orlando é tudo de bom. Olha que essa cálita é tão atrapalhada, que ela já chegou estragando a mochila dela. Não, dentro do avião já tinha caído o zíper dessa parte ali, olha isso, o zíper quebrou demais. Gente, pelo amor de Deus, meu Deus, eu tenho que comprar outra mochila. Não, olha, cada palhaçada. Agora a gente vai lá buscar o nosso carro, vamos mostrar pra vocês, hein. Só o carro que deixou pra nós lá, hein. Já estamos animados. Ai, gente, o ferrengue não para. Dá uma olhada na mala. Só tá com duas rodas. Não, olha. Olha. Tá colado, tá colado. Meu Deus do céu. O Gabriel com a minha bolsa toda aberta, misericórdia, olha, não aguento. Música 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 Amém.